Casa de Carnes Barra Alegre, Gil Domar Baterias, apresentam as ocorrências policiais. Bateria KF, a força que seu veículo precisa. Há mais de mil e nove anos de tradição no mercado brasileiro, chegando agora ao Vale do Aço. Tem mais energia nas partidas, porque é produzida com a mais avançada tecnologia que garante qualidade superior. Bateria KF, você encontra com exclusividade a partir de cento e dezenove, noventa, a base de troca, o Gil Domar Baterias, JK oitocentos e oitenta, Jardim Panorama, Empatinga, três oito dois um oitenta e oito setenta, Bateria KF. E aí parceiro, o carro pifou, o que tá pegando aí? A bateria tá, tá, que não pega. Gil Domar Baterias é a solução, hein? Vou falar de novo, hein? Gil Domar Baterias. Não fique estressado, é Gil Domar Baterias, distribuidor exclusivo da marca KF, a força do momento. Gil Domar Baterias, JK oitocentos e oitenta, Jardim Panorama, três oito dois um oitenta e oito setenta. E atenção, 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 casa de carnes Barra Alegre, qualidade, preço baixo e bom atendimento. Casa de carnes Barra Alegre, atenção, aceitamos pagamento só no dinheiro ou PIX, pagamento só dinheiro ou PIX. Atendimento de segunda a sábado de oito às seis da tarde, casa de carnes Barra Alegre, Francisco Rodrigues vinte e um Barra Alegre e Patinga. Três oito dois quatro oitenta noventa e quatro, zap carnes nove oito sete cinco três oitenta e sete sessenta. A moto Honda Bros cento e sessenta preta, placa RMI zero B cinco oito, foi tomada de assalto e, de acordo com o boletim policial, um homem de cinquenta e cinco anos conduziu o veículo pela estrada de acesso à hematita, no município de Antônio Dias, quando se aproximou a Honda Bros modelo antigo preta com dois ocupantes. Eles estavam encapuzados e de roupas que cobriam todo o corpo. Um deles apontou uma arma de fogo de dois canos e mandou a vítima parar, subtraindo a motocicleta. Depois, os dois fugiram nos veículos, sentindo a localidade de Itatú, que pertence ao município de Santa Maria de Itabeira. Eles cometeram mais dois assaltos e, de acordo com a vítima, os bandidos são magros e morenos. Os criminosos ainda não foram localizados. Uma mulher de quarenta e cinco anos caminhava pela Avenida Sanitária, próxima ao Cidade Nobre, em Ipatinga, quando foi abordada por um indivíduo moreno, magro, cabelos compridos. Insinuando a estar armado, anunciou o delito, exigiu da mulher o aparelho celular. Depois, ele fugiu rumo ao bairro Chacras Madalena. Militares saíram em rastreamento e identificaram o suspeito de trinta e quatro anos, que continua foragido. No início da noite de ontem, militares receberam informações que o indivíduo conhecido no meio policial, Cotumaz, na prática de tráfico de drogas, estaria comercializando entorpecentes na Avenida José Assis de Vasconcelos, no Betânia, Ipatinga. Foi planejada uma operação e, no local indicado pelos informantes, o suspeito KNC, de vinte e cinco anos, não foi localizado, mas os policiais apreenderam uma balança de precisão, uma porção de maconha e a quantia de quatro mil e oitocentos reais. O caso encaminhado à delegacia de plantão. Veículos furtados nas últimas horas. O Rodasite cinza, placa EUA cinquenta e sete setenta e seis, furtado na João Cláudio Teixeira Salles, no bairro Ortei, Ipatinga. A vítima havia deixado o veículo estacionado e deslocou para um evento na UZIPA. Ao retornar, constatou que o carro havia sido furtado. Fiat Uno vermelho, placa GWA oitenta cinquenta e nove, furtado na BR quatro cinco oito, próximo ao Parque Ipanema. Segundo o proprietário de vinte e cinco anos, o veículo estava estacionado próximo ao estádio Ipatingão. Uma adolescente de dezesseis anos levou um susto ao chegar em casa no bairro Esperança, Ipatinga. Segundo ela, deparou com um indivíduo estranho dormindo no sofá da sala. Ao entrar no banheiro, o tal indivíduo a perseguiu e ela foi agarrada por trás, sendo acariciada nas partes íntimas. A vítima correu para fora da casa e gritou por socorro. O maníaco fugiu no momento em que vizinhos foram verificar o que estava acontecendo. O homem é claro, magro, aproximadamente um metro e setenta e cinco de altura, cabelos pintados de amarelo. Estava sem camisa e trajava calça jeans e tênis. Segundo populares, a mãe da adolescente e o autor são usuários de drogas e teriam chegado juntos na residência durante a noite. Militares em rastreamento localizaram a mãe da garota, porém, ela negou que tivesse levado alguém para casa. O caso foi registrado e encaminhado à delegacia de plantão. Em Belo Oriente, a PM foi acionada e registrou uma ocorrência de tentativa de homicídio no distrito de Perpétuo Socorro. Consta no boletim policial que a vítima com as iniciais GSAS de 21 anos de posse de um canivete foi até a residência do ex-marido na rua Astrogildo Pereira Nogueira Oliveira e começar uma discussão por causa dos filhos. Momento em que a atual namorada do homem, KLMS de 19, entrou em luta corporal com a mulher, tomou dela o canivete e a golpeou nas costas, lá do esquerdo, possivelmente tendo atingido o pulmão. A vítima socorrida até o hospital de Cachoeira Escura e depois encaminhada para a UPA, em Ipatinga. A envolvida fugiu e o caso foi encaminhado para a delegacia de plantão no centro da Ipatinga. No município de Ipaba, duas pessoas foram vítimas de atentado na Avenida Agostinho Teodoro Cunha, no centro. Segundo populares, uma mulher com as iniciais FCMS de 27 anos e o marido dela, HMSB de 25, estavam dentro de um veículo Corsa Winch quando passou um veículo Monza Verde com o indivíduo atirando. Neste momento, o homem que estava de carona foi alvejado. A mulher, que estava na direção do automóvel, acelerou, mas acabou sendo atingida na nuca. Ambas as vítimas, socorridas ao hospital Márcio Cunha, em Ipatinga. A mulher, na ocasião, em estado grave. As guarnições da PM fizeram diligências e conseguiram encontrar o veículo usado no crime e identificaram os suspeitos, como informa o repórter Jota Passos. A participação do Cabo Matos, que trabalhou naquela ocorrência, dupla tentativa de homicídio em Ipaba. E os trabalhos da Polícia Militar visando localizar os possíveis autores do Cabo Matos. E devido a algumas diligências, ela conseguiu os números alfanoméricos da placa do veículo. E constava o endereço em Santana do Paraíso, as nossas guarnições e as guarnições do Tático. Começou a fazer um levantamento e conseguiu descobrir o paradeiro desse veículo. E realizamos uma abordagem no local e localizamos o proprietário do veículo, o atual proprietário do veículo. E outra pessoa que, possivelmente, por indicação do proprietário do veículo, teria saído desse veículo no dia do fato. E devido a algumas contradições entre o proprietário do veículo e esse rapaz que alegou que estava com o veículo, trouxe a entender que realmente tinha um certo envolvimento, que não deixou bem esclarecido essa situação aí. Então a gente conduziu os dois até a delegacia, para dar esclarecimento à autoridade policial, ao delegado, e resolver essa situação aí, com a participação desse veículo no local onde ocorreu esses homicídios. E esse veículo foi localizado em qual endereço? Foi no bairro Industrial, no próximo ao Lava Jato lá. Esse veículo estava lá. Com ele, ele disse que ele é dono do Lava Jato e dono do veículo. Que o rapaz trabalha para ele, que pegou o carro emprestado. Essa foi a alegação, em princípio, para as guarnições que chegou no local. Ele falou que o rapaz trabalha para ele algumas vezes e emprestou esse veículo. Porém, houve algumas contradições aí sobre o horário e quem realmente estava com o veículo e não esclareceu, não convenceu, o argumento dele não convenceu os policiais. Por isso foi tomada essa decisão de trazer a autoridade policial para dar esse esclarecimento. Cabe ao entendimento do delegado e materialidade para poder fazer essa prisão e encamento eles para o presídio. O rastreamento foi intenso, durante todo o dia, noite e madrugada. Sim, sim, por ter... O fato chama muito a atenção. Teve um empenho muito grande das guarnições do Santana do Paraíso e as guarnições da Companhia Tático Móvel. E, graças a Deus, tivemos êxito em localizar esse veículo que teve participação nesse homicídio. Militares receberam denúncia anônima que o indivíduo estaria com arma irregular em uma reformadora de sofá situada na Luísa Nancy Bene, no Vila Celeste. Os policiais fizeram contato com o denunciado, o talão Marcos Barbosa Batista, de 23 anos. Ele alegou que saiu há pouco tempo da cadeia, negando que estaria de posse de arma. Porém, foi dada a busca no local e os militares localizaram uma mochila. No interior, seis munições e um revólver .38, além de uma bucha de maconha e cinto de couro com um coldre. O suspeito alegou que comprou a arma no valor de R$ 3 mil, não passando o vendedor. Ele foi preso e encaminhado à delegacia. No córrego Monjolo, zona rural do município de Santana do Paraíso, equipes de militares em apoio a oficiais de justiça, em cumprimento a uma reintegração de posse de uma chácara, quando estava sendo retirado móveis do local, perceberam que dois filhos do homem de 54 anos estavam apressados em retirar os colchões. Os policiais fizeram uma vistoria e encontraram um cartucho calibre .380 vazio, um espingarda cano duplo calibre .36, também apreendida uma caminhonete Ford. No caso, foi encaminhado à delegacia de plantão. Em Ipatinga, populares informaram a polícia de um intenso tráfico de drogas na praça do bairro Vila Celeste, em um bar. Foi montada uma operação quando os militares se aproximaram. Indivíduos se dispersaram, sendo abordados na rua Garças. Os jovens de 21, 20 e 17 anos, apreendidas 10 buchas e uma porção de maconha, 310 reais e um papelote de cocaína. Os suspeitos presos e encaminhados à delegacia de plantão. Bateria KF, a força que seu veículo precisa. Há mais de mil e nove anos de tradição no mercado brasileiro, chegando agora ao Vale do Aço. Tem mais energia nas partidas, porque é produzida com a mais avançada tecnologia que garante qualidade superior. Bateria KF, você encontra com exclusividade a partir de 119,90 vális de troca no Chuto Amar Baterias. JK 880 Jardim Panorama em Ipatinga, 3821 8870 Bateria KF. E aí parceiro, o carro pifou, o que tá pegando aí? A bateria tá, tá, e não pega. Gildomar Baterias é a solução, hein? Show, bom, e não pega. Vou falar de novo, hein? Gildomar Baterias. Não fique estressado, é Gildomar Baterias. Distribuidor exclusivo da marca KF. A força do momento. Gildomar Baterias, JK 880 Jardim Panorama, 3821 8870. E atenção, 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 atenção. Casa de Carnes Barra Alegre. Qualidade, preço baixo e bom atendimento. Casa de Carnes Barra Alegre. Atenção, aceitamos pagamento só no dinheiro ou Pix. Pagamento só no dinheiro ou Pix. Atendimento de segunda a sábado, de 8 a 6 da tarde. Casa de Carnes Barra Alegre. Francisco Rodrigues 21 Barra Alegre. Patinga, 3824 8094. Zap Carnes, 98753 8760. E até a próxima. . Obrigado.